Música Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-te bom, de fazer o irmão Chegou a hora que lenteiro passa de ganhar a graça para a conversão Não demores mais, vem nos libertar Não demores mais, vem nos libertar Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito Ele já está bem perto, nossa salvação Ele já está bem perto, nossa salvação Aleluia irmãs, aleluia irmãs Aleluia irmãs, aleluia irmãs Nosso Senhor bem-vindo, adeus louvação Nosso Senhor bem-vindo, adeus louvação Bendito seja Deus, ilumina com a luz de Jesus Cristo, seu Filho, a nossa vida, nossa casa, nossa comunidade, nosso bairro, nossa cidade e todas as realidades que nos cercam Recordemos essas realidades e desejamos abençoar neste momento de oração E peçamos a graça de preparar um Natal com compromissos que tragam mais vida, mais amor Rezemos o Ângelos com o coração agradecido a nossa Mãe Santíssima Que ao dizer sim a Deus, ofereceu a toda a humanidade a certeza do amor O anjo anunciou a Maria E ela concedeu o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor de convosco e ternura Senhor da vida e da história Nós te louvamos e bem-vizemos Porque nos amaste desde toda a eternidade E nos amaste para fazer parte do que o povo escolhido E todas as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Estivemos aqui reunidos em nome do Pai Filho e Espírito Santo Amém Uma boa noite a todos Amém